Na última sexta-feira, 1º de novembro, a jornalista, radialista, apresentadora e repórter também, a Simone Oliveira, ela anunciou seu perfil nas redes sociais Desafio e vai enfrentar agora na Rádio Jornal FM 90,3 MHz de Recife, Pernambuco. Ela apresentará todos os sábados o Comando Geral Fim de Semana, um programa que traz música, dicas de cinema e da vida ativa, além das principais notícias locais do Brasil e do mundo, para os ouvintes da Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O sustré aconteceu no sábado passado, 2º de novembro, às 14h, hora de Brasília. A atração radiofônica é transmitida pela frequência 90,3 MHz em Recife, região metropolitana, pelo canal da Rádio Jornal do Recife, no YouTube, no site da emissora, no portal N10, no site do Jornal do Comércio, no aplicativo N10 Play disponível para dispositivos Android e OS. Além da Rádio Jornal Pernambuco, a profissional atua como repórter correspondente da TV Pai Eterno no Recife, trazendo, fazendo apuração e gravação de conteúdo jornalístico e assessora de imprensa do Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição. Formada em gestão de eventos pela UNINTA e bacharelado em comunicação social e jornalistas pela UNINASAL, ela foi analista de comunicação e marketing na CSU Car System, produtora na TV Jornal, afiliada da SBT em Pernambuco, apresentadora, produtora e repórter na Rádio Olinda FM, de Olinda, assessora de comunicação e imprensa na paróquia Nossa Senhora de Fátima e no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Simone também foi âncora repórter e produtora na extinta Rádio Globo do Recife e na CBN Recife. Ela foi presidenta da Comissão de Comunicação do 18º Congresso Eucarístico Nacional da Arquidiocese de Olinda e Recife e assessora de comunicação e imprensa da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Ela tem um currículo muito grande aí, tanto na comunicação quanto em religião. Rapaz, é um currículo muito bom. Então, ó, tá na TV Pai Eterna atualmente e agora tá na Rádio Jornal. Agora não, ela tá há um tempo na Rádio Jornal, mas agora apresenta aí o Comando Geral final de semana. Sucesso, boa sorte, parabéns aí pra Simone. A Simone Oliveira aí que tá agora na Rádio, além da TV Pai Eterna, agora tá na Rádio Jornal no final de semana. Ouça ela todo sábado às 14 horas da tarde, tá certo? E vai ser 14 horas da tarde e faz fogo agora, né? Às 14 horas. Não existe nem 14 da manhã, nem da noite. Às 14 horas. As informações são do Alegre de Fala Mais Online. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever. Arroba Fala Mais Online.